What's up everybody? How are you doing? I hope you're all doing fine. Então muitas pessoas têm pedido nos comentários dos meus vídeos que eu faça um vídeo ensinando a orar ou rezar em inglês. Ok, achei a ideia super legal, bastante gente curtiu também e continuaram pedindo isso antes de começar esse vídeo, então é claro que eu não posso dar aqui milhares de orações ou diferentes religiões e tal. Existem muitas religiões e cada um tem a sua mas o que eu vou fazer é ensinar a orar mais famosa, que seria o Pai Nosso. Se isso é do seu interesse, eu espero que você curta esse vídeo e se você não é uma pessoa religiosa não tem problema, porque você também pode aprender um vocabulário novo que é essa oração. Se você curtiu a ideia, continua assistindo aí que eu vou te ensinar como fazer esta oração em inglês. Let's get started! Então o que eu vou fazer? Eu vou traduzir a oração frase por frase e depois eu vou ler ela por completo para que você possa aprender melhor e se você quiser orar em inglês, você vai poder utilizar o áudio ali completo e repetir até que você consiga falar essa oração em voz alta. Então o Pai Nosso em inglês se diz Então a primeira frase é Então nosso Pai no céu santificado seja o vosso nome Então seu reino venha e sua vontade seja feita Assim na terra como é no céu Give us this day our daily bread Nos dê no dia de hoje o nosso pão de cada dia And forgive our debts as we also have forgiven our debtors E perdoe nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores Alguns falam perdoe nossos pecados, enfim Existem várias variações, mas continuando aqui And lead us not into temptation But deliver us from evil Amém Não nos guie em tentação e nos livre do mal Amém Agora eu vou ler e vai aparecer aqui na tela para vocês a oração toda Para que vocês possam escutar mais vezes e tentar falar ela em voz alta também Essa oração eu peguei no site chamado BibleStudyTools.com O link vai estar aqui na descrição E é um site bem legal que tem várias versões da Bíblia lá Tem o áudio para você escutar versículos e tal Para pessoas que são religiosas e que gostam É bem legal para aprender inglês com uma coisa que você se dedica e gosta Então vamos à leitura da oração completa Our Father in heaven, hallowed be your name Your kingdom come, your will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our debts As we also have forgiven our debtors And lead us not into temptation But deliver us from evil Amém Muito bem pessoal, espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha atendido aos pedidos dessas pessoas Que gostariam de aprender a orar em inglês Espero que essa oração seja o suficiente para você Ou pelo menos para começar Para você ter uma ideia de como é É uma das orações mais famosas Que muita gente sabe em português Então ficaria até mais fácil para poder falar ela em inglês Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo Curtam e compartilhem Deixem seus comentários aí Se vocês curtiram essa ideia de vídeo And as usual, my friends I'll see you next class